Bom dia senhor Só se for pra você Pode guardar um minutinho aí Sim senhor O senhor deseja o que? Não é porque eu tava tendo que ter na loja É, demorou bastante Tem que subir esse cara Pera lá um pouquinho aí O senhor deseja o que? Ah, tá bom Oh, passou? Pois não senhor Vai pôr a parte aqui O resto vai subir esse cara O senhor quer qual o material primeiro Que eu posso descarregar aqui Deixa eu ver Esse serviço é pra deixar aqui embaixo Vai essas colas de rio Vai subir tudo Vai demorar um pouquinho Só pra mim manobrar Desamarrar aqui Aí eu vou fazer Se for demorar muito Aí vai ter que aguardar mais um pouquinho Obrigado senhor Tá Obrigado